E no vídeo de hoje é um vídeo bem diferente que eu tenho certeza que vocês vão gostar, mano. É aquele vídeo que vocês já viram, que é de refrigerante, né? Adivinhe qual o sabor do refrigerante. Valendo, toca na cara, mano. Então a gente tá indo agora no comércio, comprar os refrigerantes diferentes que é pra confundir o sabor. Tipo, vamos supor... Suquita de laranja e fanta de laranja. É, suquita e fanta de laranja. Sprite e chuepe. Sprite e chuepe. Então tem esses sabores que são bem parecidos, mano. A gente vai pegar esse que é pra realmente confundir pra pessoa não acertar. E outra coisa, mano, vamos fazer com a irmã da Jenny, com as duas irmãs dela, que é a Hingley e a Juliane. A Juliane, a Juliana. É, a Juliana. Então, mano, vai ser muito da hora. Já tô ansioso pra fazer. Vai ser valendo torta na cara. Vocês vão entender tudo lá na hora, a gente vai explicar melhor pra vocês. Mas vamos lá, eu comprar os refris e a torta na cara pra gente começar a fazer esse desafio aí. Pra quem não tá entendendo, mano, é basicamente assim. Vamos colocar os refrigerantes assim e a pessoa vai sugar no canudinho e vai tentar adivinhar o sabor. Olha só, gente. Se a pessoa errar a sequência, vamos comprar no máximo quatro sabores. Que é pra não ficar muito longo no vídeo. Bem parecido, entendeu? Se a pessoa errar a sequência, ela leva a torta na cara. Se ela acertar, ela ganha, aí ela sai da brincadeira, entendeu? Muito top. Então essa vai ser a brincadeira, mano, basicamente. E foi a ideia de vocês também, entendeu? Vocês deram essas ideias. Então mais ideias de vídeo assim pra gente tá fazendo também. Isso. Prima aqui no mercado, mano. Lá vamos comprar os refris e vamos mostrar tudo pra vocês. E o chantilinho. E o pratinho, pra dar a torta na cara. Ai, doeu. É o que? Mas vamos lá. Os primeiros dois sabores que nós vamos pegar vai ser esses dois aqui, olha. Suquita e fanta. É, fanta laranja, né? Fanta laranja, vamos pegar o fanta laranja tradicional. Esses dois já vai ficar bem confuso, mano. Deixa eu deixar guardado aqui. Tem esses dois. Olha, eu dei a ideia desses três aqui, ó. Suetes, sprays e soledadinho. É, mas acho que só esses dois aqui já dá pra confundir já demais, ó. É verdade. Vai ter esses quatro sabores. Aí vamos pegar só mais um sabor pra confundir. A nossa caixinha vai ficar assim, olha. Vai ficar o Guaraná Mineiro, fanta, suquita, choep e sprays. E quando for a minha vez é da Dini, eles vão deixar aleatório. Eles vão misturar de forma que fique bem difícil da gente acertar, mano. A Dini deu a ideia de mais esses dois aqui pra ficar bem mais difícil. Então, véi. Eu acho que ninguém vai acertar essa sequência. O que é que vocês acham, mano? Eu acho que ninguém vai acertar. Fica bem impossível. É porque o mais difícil é a mão ficar mais acertada na cara. Então é isso. Mais tratada na cara e vai ficar mais difícil. Vamos levar todos esses sabores aqui. Mano, aqui tem um detalhe. A gente vai ter que levar repetido todos esses sabores aqui. Quer por quê? O que acontece? Como eu tava explicando, vamos ter que levar um repetido. Por quê? Na hora na caixinha lá que a pessoa fala assim. Ah, eu acho que isso daqui é spray. Ela coloca em cima da caixinha. Tipo assim, olha. Tá aqui a caixinha. Ela coloca assim. Eu acho que é spray. Se a ordem bater certinho de todos os refris... Ah, tá. Entendi. Se bater a ordem, a pessoa... Entendeu? Ah, entendi. Se ela levar, tortado na cara. Então eles vão ter que levar um de cada a mais. Vamos comprar tudo, mano. A caixa pra colocar os refris, o chantilly. Vamos já montar o cenário pra gente começar a fazer esse desafio. E olha quem já tá aqui, olha. Pronto pra levar a tortada na cara. Tô só na embação. Se não acertar os refrigerantes, vai levar a tortada na cara. Vou conectar a rica. Como é, amigo? Ah, riguele, riguele light. Light? Eu vou perder. Dereck, meu Deus. Dereck. Né, não? Onde ia seguir? Ué. Eita, bagaceira. O que eu pensei? É o siricachuda? Parece um sirigueijo, velho. Um caranguejo amassado, velho. O pai que feio, velho. Toma, de logo o tempo. Erro! E agora vamos montar o cenário. Vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Correu. Vamos arrumar aqui o cenário, botar o cefrezinho e você vai acompanhando aí em Time Live. Prontinho, agora sim ficou a nossa brincadeira. Aqui vai ficar todos os refrigerantes, só que cada vez que o participante for um participante novo, a gente vai inverter a ordem das latinhas, né? Isso, vai trocar as ordens. Isso. E vem pra cá, vem pra cá. Aqui desse lado aqui vai ficar tipo os palpites, né? Tipo a pessoa bebeu esse aqui. Ah, não sei o que. Isso aqui é conta laranja. Ah, eu achei que foi esse. Aí vai... Ah, eu achei que esse daqui chupou aqui, né? Hum? Chupou. A entidade está aqui, olha. Que é o chantilly. Chantilly. Que aí vai ser a tortada na cara, entendeu? Aí coloca o chantilly aqui no pratinho, ó. Aí ela tá uma chamada de erro, já vem com a tortada na cara, já vem com o próximo e vai indo, e vai invertendo. E essa vai ser a dinâmica da brincadeira, mano, entendeu? E é isso, gente, ó. E essa aqui é a gambiarra do povo. Aqui, ó. Ó a gambiarra. Você liga na gambiarra aqui, ó. Isso que foi isso mesmo. Um palitinho pra poder não cair, porque senão a latinha presa aí ia cair tudo. Ah, tá. Entendi. Então essa aqui vai ser a brincadeira de hoje. Como nós é indeciso, nós acabou de reformular as regras, mano. O que acontece? A gente vai achar melhor, tipo, até pra vocês, pra vocês acompanharem. Cada participante, né? Tipo, a menina, a irmã dela e nós, que vamos participar também. Foi a rodada. Foi a rodada completa aqui. Viu todos os sabores refrigerantes. Pô, são sete sabores. Depois que ela falava os sete sabores, a gente vai conferir quantos ela errou, quantos acertou. E se você errou pelo menos um, já levantou a cara, entendeu? Então, até pra vocês acompanharem quantos que a pessoa acertou e quantos errou, né? E vamos começar a brincadeira com a Hingley e a Ju... Que vai dar a rodada aí. Bora! Eu tô nervoso. E começa. Qual é o primeiro? Qual é o primeiro? Vai. Já vai colocando rápido. Foi um mil mil. Tem que ir colocando rápido. Vai. Vixão. Vai, vai. Vixão. Cês tão vendo aí. Vai, já vai pro próximo. Tem que ser rápido. E qual é o próximo? Qual é o próximo? Vai. Não, 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 não. Bora ver qual é o próximo, se ela vai acertar. E aí? Eu tô pronta. Ela me dá bem na parte. E aí? Não, te falei que ia confundir? Eu falei que ia confundir, mano. Já errou, já errou. Vai trocar? Não, não. Já foi. Agora só vai, Leite. Bora ver quantos ela vai acertar, mano. Vamos pro próximo, vamos pro próximo. É, um. Já errou. Uh, uh, uh. Vamos lá. Ela acertou um. Acertou um. Só uma, mano. Passa. Torta na cara. Torta na cara. Torta na cara. E é um, é dois, é três, é três. O que que tem que dizer sobre isso? Não sei. Agora, a Ringo vai dar uma tortada na Ju, se a Ju errar. Toma devagar, será o revanche agora. Eita, Ju, tu não pode errar, Ju. Eu só vou, ó. Bora ver. Agora a Jennifer que já tá embaralhando tudo, embaralha tudo aí, Jennifer. Eita, bora ver, agora esse ela vai acertar. É um, é dois, é três e valendo. Vai, vai. Vai, vai, vai. Eita, bagaceira. E agora, bora ver, qual que é isso? Qual que é? Qual que é? Só tem é. Não, mentira. Vai, Juaguito. Eu sou o juiz. Eu tô indo aqui, ó. Vou olhar só no baixo. Não vai ter roubo. Não vai ter roubo, não. Será? Será? Será que vai acertar mais esse? Mentira, mano. É impossível isso. Mentira, velho. Esse aí é impossível, Ju. Não consigo acertar esse. É, isso que possível. Esse aí eu duvido. Eu duvido eu acertar esse aí. Não tem como, mano. Eita, expectativa. Bora ver se ela vai... Peraí. Fica fazendo a dina. Ah, o que foi? Não se sacou em um negócio. Peraí. Não, mentira. Quer que eu diga por quê? Por quê? Acabou limão e laranja. É o quê? Mas falta os outros. Olha, ele faz demais. Mentira, mano. É impossível, Ju. É, eu quero ver o resto. Peraí, Ju, pode que eu falo não. Impossível, impossível. Esse aqui é aqui, né? Acertou. Não vai, não vai acertar os outros. Não vai, né? Amigo, deixa eu começar a te jogar também. O jogo é ser. Olha por isso aí. Eu sou um milhado do meu vídeo. Impossível. Esse aqui não tem como eu errar. Eu duvido. Já vou pular pra ele aqui, ó. Peraí. Só tem ele. Acertou, miserável. É, os dois mais difíceis. Os dois mais difíceis. Olha a cara da ringue, ele triste ali. Tô sentindo que é aqui. Errou! Errou! Ela errou o carro de um, mano. O carro de um, gente. O carro de um, ela errou, mano. Eu arrasei. Coloquem aí nos comentários se eu não arrasei. Gente, ela foi a melhor até agora. Eu não estou suportando mais. Eu não deveria ter falado a minha descoberta. Sim, mano. Sabor de uva, maçã. Qual que é a mãe? Ela pegou a mãe é disso, velho. Agora quero ver se vocês... Eu quero ver se vocês... Maravilha, nossa vez agora. Então, ó, e agora a gente vai embaralhar aqui pra... Os bonitão ali. Eu quero ver... Bora lá, como é que você vai fazer. Eu vou colocar. Ela vai começar? Mete lá, gente. E como eu ia colocar? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Mais ali ainda. Eu acho... Você acha que é? Vai, velho. Vai, tem que ser maior. Ó, já perdeu o tempo. Suca e já mexe aí, uva. Esse aí, qual é? Acertou. Aham. Bora ver, bora ver. Será que é? Eu quero ver esse daí. Bora ver. Uhul. Bora ver esse próximo aí. Bora ver. Essa aqui é de quê, gente? Ai, meu Deus do céu. De que será, hein? De que será, hein, Fim? De que será? Deve ter essa cor de torta esse aí, cara. É, deve ser. Já ganhou a porta lá, cara. Já ganhou a porta lá, cara. Bora ver qual é o próximo, qual é o próximo. Tadinha, eu tô correndo esse cabelo dela. Ele do capricho, ele sabe o que é. Eu tô sentindo o gostinho do... Olha aqui, a porta lá. Falta. Então, sei. Vai ser. 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 Um, dois, três. Só três. Só três. E agora é o outro. Bora, 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 bora. E agora é o outro. Eu já sabia, eu já sabia. E é um, é dois, é três e... Já era assim. Vai ser. Vai ser. É um, é dois, é três e... E agora a gente está aqui misturando os sabores. Vai lá, vai lá. Vai lá. Mãe, quem acertou? Iiiiii. Vai levar. Vai ser que ele acerta. É, vai aqui, vai aqui. Não, já passou uma seta hoje, é muito esperta. É. É. Vai, pode. Pode ir. Vamos começar. Iiiiii. 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 Esse aqui eu tenho certeza que é esse aqui, ó. Iiiiii. Acertou. Ah, miserável. Vixe. Vixe. Diga nada. Diga vixe. Diga... Vixe, tá bom? Diga nada. Ah, essa aqui confunde. Nossa, velho. Mas eu acho que é esse aqui, ó. Errou. Uhul. Errou. Já errei. Saber, mas eu não sei. Eu não sei de nada. Iiiiii. Iiiiii. Esse aqui deve ser. O mais difícil é o de uva. Esse é o mais difícil. Certeza que é esse aqui. Iiiiii. 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 Oh, 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 oh. Mentira, eu confundi, mano. Esse que era pra cá. Ah, não, velho. É, esse aqui deve ser esse aqui, certeza. É, esse aí é uma fácil. E é esse aí. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Olha só, gente. Tudo que ele errou, ó. Ah, não foi a melhor. A tortada? Vai, gente. Capricha. Vai, fecha o olho. Já. Iiiiii. Meu Deus do céu. Ah, não. Não vale, mano. Cadê não tem mais? Não tem mais. Não tem mais. Tá bom, tá bom, tá bom. E a Alissa? Olha a Alissa, olha a Alissa. Chegamos ao final da brincadeira, mano. Quem passou mais perto de zerar o game foi ela. Olha a Ju. Só a Alissa. Eu acho que deveria ter a parte 2 pra me mostrar que realmente eu tô boa nisso aqui. É, comenta aí se vocês acham que ela pode ganhar nó, essa filha da mãe aí. Com certeza. Mano, qual foi a dica dela que ela pegou aqui, ó. Foi por causa do limão. Vem aqui na sulquisa. Tem as misturas, ó. Laranja com limão. Aí foi isso que diferenciou da laranja que nós colocou pra confundir, né. O único que eu não consegui acertar foi esse de uva com maçã. É, porque é uva com maçã. Não dá pra sentir o gosto da maçã. Então essa aqui foi a estratégia dela, mano. Os outros foi tudo no aleatório, né. A Hingley aqui, ó. Eu não sei como é que eu não acertei esse aqui. Eu errei esses dois aqui. E o sabor é muito parecido, né. É parecido, mas esse daqui é mais forte. Esse aqui é mais forte e esse aqui é mais fraco. E eu vi tomando esse aqui e não reconheci o gosto. Não. Esse aqui é estilo H2O. É verdade. E esse aqui é tipo limoneto. Isso. É mais estilo limoneto. Qual foi que tu achou mais parecido o sabor, Jane? O mais fácil é esse aqui, ó. Você não tem outro. É o mais difícil. É, é o mais fácil? O mais fácil é esse. É o mais fácil. É esse aqui ignora, né. Pelo amor de Deus, só tinha ele. Todo mundo acerta o mineiro. O mineiro é fácil. Pra mim, o mais fácil foi a suquita e esse aqui. Foi o mais fácil. Já a Ju achou que é mais difícil, né, Ju? É. O mais difícil é o de uva. O de uva é o mais difícil, mano. Já a Ju achou mais fácil. É. Comenta aí o que é que vocês acham. Qual que vocês iam acertar e qual que vocês acham que seria o mais difícil. É parecido? Não. É a mesma coisa. É a mesma coisa. É muito parecido o sabor. Só sente o gosto de uva. Pra mim, o que mais fácil foi esses dois aqui. Tipo, tava muito de boa. Agora, esses dois aqui dá muito pra confundir, mano. Porque é bem parecido, né? Sim. É isso. É isso. Quais as tuas considerações finais pro game? Eu acho que na prova que tiver a partir dois, eu ganho. Aham. Sei. Aham. Aham. Pra ganhar. Na próxima ela acerta dois, Ju. Aham. Aham. Gente, eu acho que eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Eu sou o melhor. Então o melhor que só acertou três. Só acertou três. Não. É isso, mano. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse game de hoje. Só do mundo melado com seu pratinho na cabeça. Olha a ringueira aqui. Dê muito like e comente se vocês querem a partir do jogo. E se inscreva aqui no canal. Ou dê de outros games que dê pra gente fazer também. Com as irmãs de Enfim. 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 Enfim.